Respeito, inclusão, arte e acessibilidade. Com vocês, Fotografia Tátil. O projeto Fotografia Tátil foi idealizado pelo professor Roberto César Cavalcante Vieira e desenvolvido no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará. O projeto nasceu em 2014, durante a Semana de Acessibilidade da Universidade. E no ano seguinte, em 2015, o projeto se transformou em curso de extensão, com o objetivo de promover a inclusão por meio da fotografia acessível a pessoas com baixa ou nenhuma visão. O projeto Fotografia Tátil engloba tanto a captação quanto a produção das fotografias e é dividido em três etapas. Primeiro, os participantes entram em contato com técnicas de fotografia através de oficinas ministradas por fotógrafos. Depois, os participantes vão a campo para capturar as imagens, acompanhados de monitores, que descrevem os objetos que estão ao redor, com o propósito de apenas informar os aspectos do cenário, sem interferir em como os participantes devem capturar as imagens. Pessoas sem deficiência visual também podem participar. Elas são vendadas e passam pela mesma experiência daqueles que não enxergam. A segunda etapa envolve um estudo de programação, o processamento das imagens e o desenvolvimento de algoritmos, que resultarão na terceira e última etapa, que é a transformação da fotografia para sua versão tátil. E é neste momento que os participantes entram em contato com as suas obras criadas, através da apreciação pelo tato. As fotografias tátil são resultado de um processo que utiliza uma impressora 3D. Nas palavras do professor Roberto Vieira, durante o processo surgem algumas dificuldades. Para que a gente alcance o objetivo, ou seja, para que as pessoas com deficiência visual possam sentir a fotografia tátil, é necessário que as imagens não sejam muito abertas e que os detalhes sejam priorizados. Na apreciação das fotografias táteis, também é necessário o uso de objetos reais ou maquetes 3D, para maior compreensão do que está retratado, devido à limitação do plano e da complexidade de algumas imagens. Depois de tudo isso, as obras são expostas em museus, em encontros universitários e em outros eventos também, sempre acompanhadas de legendas em braille. Gostaram? Eu amei! Muito obrigada! Um beijo, fiquem comigo e até a próxima! Tchau! Quando eu vou ao museu, eu sempre fico atrás daquela risquinha que eles colocam no chão em frente às obras, pois bem. Mas aí, uma vez, como eu sou espertinha, eu fiquei atrás da marquinha, mas aí eu fiz o Goma Com Jackson, assim, de fim pra frente, e fiquei assim com a cara grudada na obra, não os pés, a cara grudada na obra. E aí, de repente, vem uma segurança e fala assim no meu cangote, Moça, você pode dar um passo pra trás? Eu dei dois passos pra trás, porque eu fiquei morrendo de medo de ser levada por dois seguranças e parar no jornal da cidade. Enfim, eu nunca mais fiz aquilo. Eu sempre fico atrás da atrás da marquinha. Mas sou miúpe, gente. Era bom que deu aqui, já que não pode pôr a mão, então que eu, pelo menos, possa pôr o nariz, mas eles não deixam.